Então gente, desculpa essa minha cara Meia triste, meia chateada, sei lá Estamos indo pra casa Eu, Luquinha e o Neko ali na frente dirigindo Só nós, porque Como vocês viram, Eduarda realmente ficou no apartamento Eduarda não quis vir pra casa comigo Ontem passamos um dia super agradável, super legal E eu achei que hoje quando a gente acordasse Passasse Falei resolver ir pra casa Mas chegou a hora de ir embora E nada, nada da Duda querer ir embora Eu ia até filmar lá, a gente ia te filmar Despedida, mas eu me estressei com ela O Neko fica dando cobertura a Duda o tempo todo Já me estressei com o Neko também Combinamos que vai ser só uma semana Eduarda só vai ficar lá uma semana Olha A gente vai lá daqui a pouco, a gente vai lá amanhã, Betta Lembra? A gente vai voltar amanhã, cara Calma Pra que esse nervoso todo? Que pra que esse nervoso que tá de férias, Neko? Você não deveria ter autorizado ela ficar nada Não tá monitorada, tá com tudo direitinho Mas não deveria Camila, tá tudo direitinho Camila é um adulto Mas não deveria, não deveria Eduarda nunca ficou assim sozinha, Neko Nunca deixei a Eduarda ficar longe Não Não tem um monte de adolescente que vai dormir na casa da amiga? Tem adolescente que vai dormir na casa da amiga Mas não, Neko Ela é em outra cidade Não é assim, cara Cara, eu já tô estressada Eu já briguei com o Neko Eu já briguei com a Duda Neko, volta esse carro Volta esse carro agora Volta 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 que eu vou pegar a Duda Eu não vou deixar Ai, o senhor até caiu Eu não vou deixar a Duda ficar Gente, desculpa, desculpa Eu não vou deixar Volta agora Tá bom, calma Vou voltar Tá, então vai Manobra o carro Não posso Tô na pista Tem que pegar o retorno Na frente, calma Então pega logo esse retorno Que a gente vai voltar agora, gente Eu não vou deixar a Duda ficar Tá bom Meu coração de mãe não tá deixando Eu tenho coração apertado A cidade de Larua É uma cidade igual a gente mora É pequena É uma cidade muito grande Mas ela não vai sair Ela não vai sair Mas a Camila vai sair pra fazer curso A Camila também não vai ficar nada Eu vou trancar curso Você depois liga lá Pra onde eu fiz o negócio do apartamento E cancela esse apartamento Não vai ter mais nada em Lisboa Se elas quiserem ir aqui Ou não vai ter mais nada Ai, eu Ai, a gente vai ficar passando mal Por causa disso Não vou Agora Volta Já voltei Já peguei o retorno Então pega logo esse retorno E volta Já peguei Já tô voltando A gente desculpa Depois eu volto Tchau Gente, que situação, cara Meu Deus do céu, cara Enfim A Roberta não esperou nem eu parar o carro Cara Eu não tô com o carro ligado ainda Parei na porta Que ela já subiu correndo Pro apartamento lá Eu encostei aqui Mas vou tentar uma vaga Pra poder subir Pra poder buscar ela, gente Que loucura, cara Que loucura Então deixa eu já ir lá pra dentro Pra poder pegar a Duda lá Já liguei pra Duda Então a Duda já sabe Eu tô subindo agora E a gente já tenta filmar pra vocês Vamos lá Que isso, Dada? Que isso, que isso? Que foi? Não vai ficar Minha mãe não vai me deixar ficar Não vai A Camila é uma adulta Mas não cuida nem dela Não cuida nem dela Vamos lá Você não vai Você não vai ficar Não vai Sim Tá levando embora a garota E mãe Tá bom Tá bom, mãe Vamos falar Vou deixar ela ficar Duda não sabe nem fazer Eu compro uma comida dentro de casa Você comecei A gente não vai aprender Não, Duda Não vai Você quer morar fora? Faz 20 anos Aí eu deixo você morar fora Pô, gente Ela já tava tudo certo Ela não tava gostando Mas ela trouxe Olha, a gente trouxe mal Ela trouxe tudo pra se mudar E a minha mãe não vai embora O único problema que tem Voltou pra casa Vem Olha o apartamento Gostou? Legal Agra, olha pra casa Não vai Não vai ficar aqui Não vai Que não vou deixar Pode fazer alguma coisa Eu vou meter nisso não Vou levar embora Ele é mais cagão ainda Ó, gente A gente não é todo mundo embora Todo mundo saindo O Fred Que foi feliz A felicidade deles Que eu não deixei ela ficar Duda Oi, amor Tá feliz? Por quê? Eduarda, isso aí A gente já conversou Nem vou falar nada com você Só quero mostrar a felicidade da Duda Gente, olha lá Ó, ó Ó Terrenho chique Puxando um monte de mala Pelas ladeiras de Lisboa Pessoal, estou aqui Agora estamos todo mundo no carro E estou revoltada Porque minha mãe me fez andar 3 horas de carro Pra chegar aqui em Lisboa E não me deixou ficar aqui Não deixei minha menina Deixar ele lá Por que não? Porque você fez que em vez de me matar Também deixei você vir Mas você Como que você iria morar aqui no Camilho? Toda Ué, a Camilha vai cuidar de mim E eu também sei me cuidar Eu também sei me cuidar, mãe Você sabe se cuidar o quê, Duda? Você vai ser com vida, Duda? Você lava sua roupa, Duda? Não, mas eu... Você leva para as costas? Não Então, pelo amor Você sabe se cuidar, Duda Você se sustenta sozinha Mas ia ser legal Você se sustenta sozinha, Duda? Mas ia ser legal Ah, pelo amor de Deus, Duda Eles foram te levar o quê? Não deixei Não ia ficar Ah, então foi Pronto, acabou É o cabecinho Pode ficar recutadinha Pode ficar o que quiser A outra está voltando também Vem que ela não fala nada Ela fica quieta Tem nem argumento Eu tenho que achapalhar aqui É muito bom mesmo Não vai ficar aqui agora Vou deixar a sua casa Não, gente, olha Eu não vou reparar Porque ela está aqui no chão Mas ela tem alguma coisa aqui E eu tenho razão Tem Então Por isso que você vai quieta Pessoal, já que eu não posso ficar lá na casa da Camila Já que eu não posso parar com ela por enquanto Vou lançar um pouquinho da minha viagem A gente está voltando para casa Ainda faltam duas horas Três horas Para a gente chegar em casa Então vamos filmar um pouquinho da nossa viagem Pessoal, então já está aqui ficando de noite Como vocês podem ver E nós já paramos para lanchar Já paramos ali Fizemos uma parada agora há pouco Foi há uns 20 minutos atrás E a gente parou para poder comer Para descansar um pouco também Para esticar a perna Porque, pô, a gente está sentada mais de duas horas Então é um pouquinho ruim E agora já está quase que o fim da nossa viagem Não quase o fim, né Falta uma hora e quatro Falta uma hora e quatro Mas a gente vai chegando em casa Dez e vinte e um Ou seja, tarde Mas beleza, né É a vida Só vai chegar o caco do mundo É, só vai chegar o caco da gente Mas enfim Você agora já está mais tranquila? Já aceitou um pouquinho melhor? Porque a sua mãe não deixou você ficar lá com a Camila? Pelo menos você entendeu o porquê? Sim Então, né Ainda acho que eu sei me cuidar bem O quê? Ainda acho que eu sei me cuidar bem Você sabe se cuidar bem Eu sei fazer meu pão Mas você ainda está triste ainda? Não Não Está passando já? Já Ai, gente A gente vai dizer que fazer comida, tá? O quê? A gente sabe já Gente Mas o problema, Camila É que tu não vai estar em casa o tempo todo, né, cara? Pronto, acabou Não vai ficar e acabou Eu achei que ela ia ficar mais calma Eu também acho que Eu achei que ela ia ficar mais tempo, na verdade Passar lá uns seis meses, lá Você quer acerto? Vem, vai embora? Não Podia o Luca passar também Não sei Então, pessoal Vou dar uma mostradinha aqui De como está o céu Porque o céu está muito bonito E ele está bem amarelado ali no final Vamos mostrar para vocês Antes, né De só ir embora Eu quero mostrar para vocês E antes de vir essas árvores aqui Atrapalhar a minha filmagem Olha, gente O céu que eu falei Estava mais amarelado antes Mas olha Está vendo que está amarelado? Eu acho muito bonito Quando o céu está assim Tipo, multicolor Parece É uma realidade Dregade É uma realidade É isso, pessoal Um beijo Tchau 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 Tchau